Deixa eu pegar um cigarro e jogar só uma fumaçada Pra fazer ver essa rimada o povo só dar risada Foi na noite de Natal que eu caí numa cilada A taça que eu tava bebendo foi parar em mãos errada Quem preparou o veneno foi morrer de madrugada É por isso que eu não gosto de conversa atravessada Não esquenta não, que não é briga, não é nada Se eu vou trocar minha mula, meu filho, com nome de prateada Vai lá, valeu, meu amigo, vai com Deus